TINARA CARDUNCULUS TINARA CARDUNCULUS TINARA CARDUNCULUS Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como se pode crescer TINARA CARDUNCULUS Eu tenho esses árbitros de diferentes lados desse país então eu mantendo em casa em casa e eu estive ontem em um lugar em um lugar diferente então eu encontrei esse e deixei no árbitro e eu vi algumas árbitas tem algumas árbitas e algumas bons árbitas eu espero que isso seja bom então algumas árbitas porque over winter pode ser mas não tudo porque dentro eu acho que é perfeita perfeita é ok vamos ver eu coloco esses árbitos e eu quero colocar esse pot para crescer que eu quero fazer eu quero colocar em mais porque não sei se é 10% eu quero eu quero mais para ter bom eu quero mostrar depois o que está acontecendo se está crescendo e eu quero replante em diferentes pot um um já já não sei o que está acontecendo mas não é um já já é um já encontrei um um encontrei um bom então não tudo é bom é por isso eu quero colocar mais na terra mas depois eles crescem eu quero replante em diferentes espaços eu preciso ver as 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 assim as 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 é bom para a alimentação com essa planta e outra planta pode usar essa alimentação eu não tenho razão para pesquisar cada um, mas eu quero colocar os árbitros na terra, eu não quero colocar essas coisas essa é a comida deles, mas eu não sei, eu não gosto, vamos colocar aqui, isso deve ser branco assim e pegar os árbitros e colocar em um lugar diferente, mas porque é rindo, é frio então eu não posso abrir e fazer o que eu tenho que fazer é por isso que eu coloco, eu tento colocar essas plantas para crescer se você vier na minha zona e eu tenho mais plantas, eu posso oferecer para você uma planta para ter em sua casa, seu jardim eu gosto de ter flores, muitas flores no jardim eu ofereço para algumas pessoas que me perguntam sobre as árbitros e um amigo me entregou as árbitro de árbitro de árbitro de árbitro de árbitro de árbitro eu sou, posso ouvir, posso pegar alguma planta para ter um tipo assim? então eu disse, ok, quando eu vou ter tempo e eu estou vindo para pegar alguma planta para ver qual planta tem Então, é muito bom ter uma conversa com os companheiros, amigos, é muito importante ter amigos. Você pode oferecer flores, você pode receber algumas flores ou árvores, ou qualquer coisa. Você nunca sabe quando precisamos de uma ajuda, uma informação para outra. Então, eu acho que é tudo isso. Esse é o último, esse é morto, esse é nada. Eu coloco tudo. E eu quero colocar em bagulho. O resto de coisas. Ok. Bom. E também, eu encontro isso, como uma bolha. Eu encontro outro árvore aqui. Então, isso é perfeito. Nós podemos fazer um bom. Maravilha. Agora, eu quero ver. Vamos ver. Eu não sei o nome para essas plantas. Eu não sei se eles têm alguns árvores. Dentro é vazio. Eu não sei se o árvore é esse ou qualquer coisa. Eu quero colocar nada difícil dentro, então eu não acho que eles têm alguns árvores. Então, eu posso deixar o árvore por aqui. Se está crescendo algo, eu posso te mostrar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não me importo. Vamos ter uma informação juntos para ver o que está acontecendo. Agora. Você vê? Eu pulo de volta e colo. Para fazer 100% de plantas, nós temos dentro de todas as plantas. Você pode usar um dedo, ou um pincel, um pincel, um pincel. Depende do que você tem. Mas eu quero fazer rapidamente agora. E eu uso minha mão para fixar esse problema. Eu acho que em 30 dias, se está crescendo algo, nós temos plantas aqui. Agora eu quero colocar um pincel na parte. Eu tar um tapação. Eu acho que não a coisa! Mais muita coisa. Outro Ara satenta. Marxam lá. Só 48 horas nada contra a roda. Mas você pode ser prissíveis à roda. E os liga podem ser pris-tevíveis. Agora tenho um pouco de água, vamos colocar um pouco de água. Agora, precisamos esperar para ver, o que está crescendo. Vou colocar um pouco de água. Veja no próximo vídeo. Inscreva-se, goste, comentem. Tenha um bom dia. Podemos ver se você ler ou ouvir essa informação. Tchau! Tchau!